Ah, meus amigos, vai ter que mandar muitos milhões pra Globo, pra conseguir aprovar isso que Inácio quer fazer, vou falar aqui pra vocês, vão ter que realmente pegar toda a rapinha do tacho que ainda sobrou do patrimônio dos brasileiros pra mandar pra emissora. Os caras tão falando em alterar o fundo de garantia e o seguro desemprego em pacote de corte de gasto. Nenhum presidente da história desse país, sem ser esses maléficos, ousou a querer fazer alteração nessa principal assistência ao trabalhador. Mas como Inácio sabe que ele tem um órgão que vai validar tudo o que ele quer fazer, imagina, meu Deus do céu, acaba de pensar, pensou Bolsonaro falando em mudança no FGTS, mas estaria preso na mesma hora quando ele era presidente. Rapaz do céu, por muito menos fizeram todo aquele esculacho, aquelas barbaridades que a gente vê muito bem. Agora os caras tão falando, Jesus amado. Olha, esse governo do amor é muito amor, é muito amor, nos deles, né? Na população, parece que não tem nada, é o contrário do amor, é o contrário. Eu vou mostrar tudo aqui, solta o dedinho no like, compartilha muito esse vídeo, tá sensacional, vou trazer muita notícia e informação, tudo a respeito disso. Essa turma no câncer de lombar o brasileiro, né? Ele não se importa mais, a verdade é essa, ele não se importa mais em debochar, zombar, que ele sabe que não vai acontecer nada. Essa democracia pujante, relativa, vou passar tudo aqui, compartilhe muito. Tenho aqui aquela opção maravilhosa pra você ter mais liberdade financeira, poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter, vai ser importante pra sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente pra isso. Pra que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda, que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu tô colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu tô passando aqui pra vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro. Nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto pra ele como pra sua família. Por que que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui pra mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos, vai ser o divisor de águas na sua vida. Pra essas pessoas, todas foram. Pra você, vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui pra vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. Tá aqui no primeiro link da descrição pra você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Fechou? Olha aqui, ó. O Rafael Gloves, que é o influencer de economia nas redes sociais, ele mostrou ontem, né? Governo avalia mudanças em multa do FGTS e seguro-desemprego em pacote de corte de gastos. Os caras querem alterar aqui o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Olha aqui que a Ellen fala. Vai descontar o valor da multa diretamente no valor final, as parcelas do seguro-desemprego. Resumindo, o trabalhador vai receber menos ou nada nas parcelas, pois quanto maior for a multa, menor o valor a receber, podendo zerar as parcelas do seguro-desemprego em alguns casos. A Folha revelou aqui, ó, Ministério da Fazenda quer limitar o super salário e mudar o seguro-desemprego pra reduzir despesas. O pobre entrou no planejamento, que nem disse a Pétala aqui, né, no comentário dela. É o pobre entrando no orçamento pra sustentar as farras de janja, né? Ah, meus amigos, uma bolsa de 21 mil reais não é qualquer pessoa que pode ter. Ela fala que é a primeira dama, será que ela não merece uma bolsa de 21 sapatinho de 8 mil, vestido de 5 mil. Gente, tadinha. Ah, para de pegar no pé da moça só. Ela só quer viver uma vida que ela nunca teve agora que... Entraram lá dentro. Que entraram, né? Olha aí, Ministério da Fazenda tá aqui, ó. Tebet e Haddad. Se fosse Bolsonaro... Vai deixando aí nos comentários. O que vocês acham? Os caras tão... Porque quando eles começam assim, florear, é porque vem forte do grosso. Que nem o Inácio falou, forte do grosso. Quando eles floreiam assim. Mas precisa disso aqui, né? Se não tirar o seguro-desemprego, não deixar o povo amíngua. Como que o Inácio vai poder escolher, tranquilamente, na sua concessionária de aviões, os modelos mais luxuosos para ele e para todos os seus ministros? Não tem como, né? Porque não basta... Se fosse um, a gente tinha que sair nas ruas imediatamente. Mas o cara falou em vários. Porque eu acho que é assim que funciona. Bom, se ele fala que vai comprar apenas um avião luxuoso, né? O povo fica indignado, revoltado, porque o cara não trouxe nada de bom para a sociedade. Mas quando ele fala que ele vai comprar vários, eu acho que é uma pancada tão grande no brasileiro. É uma pancada tão grande que eu acho que é como se fosse um jab no box. Ele fala que é um. Aí o brasileiro ainda tenta fazer alguma coisa. Aí quando ele fala que é vários, aí o brasileiro vai à lona. Fala assim, pelo amor de Deus. Porque as pessoas tentam, tentam, tentam protestar, fazer alguma coisa e tal. Mas chega lá no... Vocês sabem muito bem, a gente sabe o que acontece. Olha esse vídeo aqui do Cleitinho. Que ele... Gente, esse sujeito é muito cara de pau. É muito cara de pau. O cara falando em cortes de despesa com seguro desemprego, o FGTS e parcelas aí. Para isso aqui, gente. Para isso aqui. Nesse problema nós tiramos onde são. Nós vamos comprar, sabe? Não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Então nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião com o presidente da República. E nós vamos comprar. E vamos comprar alguns outros aviões. Porque é preciso os ministros viajar. Pessoal, vocês estão vendo isso aqui que o Lula falou? Agora, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Frota de luxo para mordomia de Lula e ministros devem passar de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Agora, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha aqui. Está vendo isso aqui? Governo corta orçamento de Bolsa Família, farmácia popular e auxílio gás em 2025. Quer falar para vocês que no final do ano agora, senadores e deputados federais vão ter que votar esse orçamento. Quer falar que eu não vou aceitar que corte esses auxílios aqui para o povo. Porque se tem um bilhão, mais de um bilhão para gastar com o ministro e com o Lula, tem que ter dinheiro para o povo. Então, eu já estou avisando aqui que eu vou votar contra para não cortar benefício e auxílio para o povo. Vamos ver, Lula. Estamos juntos. Imagina mais de um bilhão de reais para comprar todos esses aviões, essa frota. Vai comprar uma Latam, uma Azul só para ele. Vai comprar uma Azul só para ele poder viajar com a Janja. Cada dia da semana ele quer um avião novo. Mais ou menos assim. O que não daria para fazer de assistência? O que não daria para fazer com ajuda? Porque ele fala que o avião lá, o outro está velho. O avião lá está velho. Mas o que vai fazer com aquele avião? Vai jogar fora? Ué, vai reformar, vai consertar e vai vender ou vai deixar à disposição ali para a Força Aérea Brasileira e tal. Ele não pode fazer isso aí e utilizar? Na minha opinião, isso é uma desculpinha fiada. Essa historinha aí e tal que ficou para poder gastar, para poder torrar, para poder lombar, para poder fazer palácio voador para ele, para a Janja. Gente, é de indignar isso que está acontecendo aqui. Entupiu a boca de dinheiro desses jornalistas da Globo aí? O cara pega e pode fazer o que quer então? Estaria acontecendo uma revolução. Eu acho que nem de nível Ucrânia e Rússia aqui se Bolsonaro tivesse falado que ia comprar um avião. Ou se a Michelle tivesse feito, mas não precisa ser metade, 10% das viagens internacionais que a Janja fez. O que a Globo não estaria fazendo? O que o Bonner não estaria colocando atrás ali daquele painel? O que Renata, Majus, Miriams Leitão, Daniela Lima, Catanhede, Natuza Neri, todos os povos, o que eles não estariam fazendo? E eu acho até com razão. Bolsonaro chegasse e falasse assim, ó, agora nós vamos comprar vários aviões para Michelle viajar. Rapaz, ainda mais se falasse alguma coisa, se o presidente Bolsonaro tocasse no assunto, só falasse FGTS. Se o Bolsonaro fosse falar assim, ó, FGTS, no mesmo instante, sem contar que já teriam dado 24 horas para ele explicar o que significa ele ter falado somente FGTS. Você falou FGTS, Bolsonaro. Agora eu quero saber, estou te dando 24 horas para você explicar o que é o FGTS que você falou. A democracia, o Estado Democrático de Direito, não permite a gente falar muito mais coisas do que a gente gostaria de falar. Olha aqui, ó. Se nem a Globo, se nem esse povo que nós sustentamos a duras penas está escondendo, quem é? Gente, notícia difícil nessa hora da fome que está chegando no bolso brasileiro. A carne está mais cara nos supermercados e só para a gente ter uma ideia, em setembro a alta média foi de 3%. Isso representa a maior alta para um mês em quatro anos, não é pouca coisa. Conclusão, nosso churrasquinho vai ficar mais caro mesmo. E já é meio salgado, vai piorar, né? Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. É, bicho, que o povo entra em delírio. O discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui muda o preço do pãozinho, é... Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. De palavra virando dinheiro. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas... É indecente, né? É completamente indecente. Rapaz, o que está acontecendo com o nosso país, né? Eles vão queimar pudor. Falar em mexer no fundo de garantia. Nas parcelas do seguro-desemprego. Quando eles fazem isso, é sinal que eles já têm a certeza exata que basta mandar as emendas PIX para esses deputados, aí, base de apoio dele, e que qualquer parlamentar sério, honesto, que ingressar com uma medida na justiça, ele já sabe que ele vai ganhar todas. Porque senão nem cogitava isso. Ele já sabe que vai ganhar todas. Que nenhum parlamentar honesto e sério que entrar contra isso vai ganhar alguma coisa. Que ele já tem a certeza exata. Que a tão falada é a harmonia entre os poderes. A harmonia entre os poderes. Faça tudo o que você quiser. Esculache o povo que está tudo harmônico. Rapaz. Rapaz. Imagina só. Essa notícia aqui. Se fosse Bolsonaro. E eles riem. O pior é o deboche. Eu fico por conta do deboche. Que é bem estancado. É bem na cara. Que é para debochar mesmo. Aceita que é isso que tem para hoje. Vamos ter avião com o dinheiro do fundo de garantia. Com o dinheiro do teu imposto. Tudo que nós estamos fazendo. Isso aqui. E tem... Lógico, né? O que vai falar. Os caras falam que isso aqui é o melhor ministro. Da economia que o Brasil já teve. Eu estou falando sério. Tem... O sujeito que tem coragem de falar. Lógico. Os influencers de Inácio. Rapaz. Ele nunca trabalhou na economia. Fernanda Haddad. Aliás, nunca trabalhou para nada. Para nada. Conteúdo zero. Oco. Oco. Rapaz. Agora vejam, né? Simone Tebet. Aquela que tanto detonava Inácio e foi eleito com o voto dos conservadores. A política é... Olha. Meu Deus do céu. Rapaz. Você tem que engolir tudo isso. Meu Deus do céu. Tudo para poder comprar o avião dele da Janja. Tudo para poder comprar os aviões, né? Perdão. Errei. As aeronaves. Só para customizar o avião 200 milhões de reais. Para deixar com quarto, com banheira, com todas essas palhaçadas. Pode falar à vontade. A gente não vai deixar de mostrar isso nunca. Nunca. Compartilhe muito esse vídeo. No WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like. Se inscreva no canal. Ative-se. Compartilhe. Para as pessoas verem as aberrações. Então, torem de compartilhamento aí, que ajuda muito aqui o nosso conteúdo. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.